99 motocicletas que prestavam serviço de táxi foram apreendidas, então muito cuidado, carnaval, excesso de bebida alcoólica, direção, atenção, passa a chave, vai de táxi, pega o ônibus, enfim, mas dirigir e beber, principalmente sem a documentação e sem a habilitação, definitivamente não dá. Agora a gente vai passar para um outro assunto polêmico ainda em se tratando de carnaval, Mana Paula, um assunto que envolve polêmica e discriminação racial. É verdade, Marcos, polêmica apenas não, mas também esse caso de preconceito racial que infelizmente a gente tem que noticiar e que envolveu o cantor Márcio Vitor da banda Pissirico. Ele disse que foi ofendido por um empresário em um dos camarotes do circuito com palavras racistas e o caso, gente, foi registrado como discriminação durante a folia. Mais de 80, mais de 60% das denúncias feitas são no observatório, são de discriminação racial, então a gente vai ver agora essa reportagem. O carnaval de Salvador é uma festa conhecida pela mistura, brilho, cores, gostos. O problema é que uma minoria esqueceu o que significa a palavra respeito. O que está acontecendo justamente em uma cidade onde se concentra o maior público de negros, eu acho que deveria, as pessoas deveriam se respeitar diante a isso, entendeu? Porque é um absurdo mesmo. Até as 5 horas da tarde dessa segunda-feira foram registradas 154 ocorrências de discriminação durante o Carnaval de Salvador. Uma delas com o cantor Márcio Vitor da banda Pissirico. No trio elétrico, o cantor fez um protesto. Eu só queria dizer uma coisa, pelo acontecido que teve na barra, eu fiquei muito decepcionado com um rapaz que me chamou de negro, me discriminou porque eu sou negro. Eu fiquei muito triste com isso. E na verdade, a gente tem orgulho da nossa cor. A gente tem orgulho de ser da periferia. A gente tem orgulho de ser baiano. Também tem orgulho em ser pobre do engenho velho de brotas. Isso não é foda. E por isso eu vou cantar, meu prefeito. Márcio Vitor fez a denúncia no Observatório da Discriminação Racial da Violência contra Mulher, Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Transgêneros. São quatro pontos de atendimento funcionando durante a folia. Na Estação da Lapa, Campo Grande, Ondina e São Bento. O objetivo é mapear dados e averiguar denúncias envolvendo ações discriminatórias. Não devem existir preconceitos de tipo nenhum, porque nós todos somos iguais. A gente já está até aqui nos sujos, já conversando sobre esse polêmico assunto com o secretário municipal da reparação, Antônio Ferreira. Ele vai nos dar um balanço atualizado das ocorrências registradas no Reservatório de Discriminação Racial. Bom dia, eu estava aqui já discutindo, debatendo essa questão, principalmente do Márcio Vitor, um trabalho importante de vocês. Nesse caso, nenhuma denúncia foi registrada, né? Só para a gente deixar claro, porque muita gente acha que teve registro, teve prisão. Como é que aconteceu? Bom dia, Márcio Tumento, bom dia, Ana Palma. Parabéns pelo dia de hoje. Obrigada. Você e a todas as mulheres. Na verdade, nós temos as nossas equipes que atuam nas ruas, além dos postos fixos. E neste momento que aconteceu, tinha um observador nosso, uma observadora, aliás, uma mulher nossa, dentro do bloco. Então, ela passou essa informação imediatamente para nós. O Márcio não se dirigiu ao observatório. Agora, quando ele passou no observatório, em cima do trio, duas dias anteontem e ontem, ele fez questão de falar e disse que vai até o fim, que ele não tem medo de racista e que ele vai até o fim. Mas que não fez, no momento apropriado do ocorrido, porque ele tinha compromissos com os associados e não podia se dirigir a uma delegacia ou um posto. Então, só para a gente entender, não teve nenhum registro, nenhuma queixa formal. Formal, não. Por parte do Márcio Vito, por parte do cantor, nenhuma queixa formal. Nenhuma queixa formal. E sim, por parte do observatório, que tinha uma fiscal lá e aí fez a ocorrência. Fez a ocorrência e nós entramos em contato com a produção de Márcio Vito, convidamos, inclusive. E ele disse ontem, ele reafirmou, vou até o fim, apoiou o observatório publicamente, mas ele não formalizou, não foi a uma delegacia, não foi a um posto, ao Ministério Público, que pode fazê-lo a hora que ele quiser. Agora, Marcos, impressionante, né? A gente está vendo aí imagens de Márcio Vito no circuito, aí no circuito tradicional, que é no Campo Grande, onde ele fez o protesto, não só aí, mas também no outro circuito. Agora, Ailton, em pleno século XXI, isso ainda acontece. E o maior número de reclamações é realmente contra o racismo, na verdade. Exato, exato. Nós temos um total de 237 casos registrados e 135 são casos de discriminação racial. Acontece porque a cultura do racismo é uma cultura muito forte. Eu digo sempre que nós conseguimos tirar as correntes dos braços e das pernas, mas não tiramos as correntes daqui. Nós todos, quem sofreu e quem praticou. Então, quem sofreu racismo tem a autoestima ainda alterada para baixo. E quem praticou tem essa marca, porque o racismo, ele deixa marcas que são da subjetividade, são as marcas que ficam na nossa matriz cognitiva. A gente acha que um ser humano pode ser inferiorizado. A gente aprendeu assim. O Brasil nasceu assim. Tem seres que são de primeira e tem seres que parecem que são de segunda. E Deus nos fez todos de primeira grandeza. Carne de primeira e de segunda não é sobre. Seres humanos, você é um ser humano de primeira. Marcos é, nós somos todos seres humanos de primeira. E as pessoas aprenderam a hierarquizar. Tipo assim, tem pessoas que são para aquele tipo de serviço e parece que tem outras pessoas que são para outro tipo de serviço. E aí é importante a gente destacar o papel do observatório, que é o papel de receber queixas de denúncia e também de violência contra a mulher, como a gente vai também falar, abrangir um pouco mais. Até agora, só um detalhe também, Ailton. Ailton, você falou 237 casos no total, até 9 horas da manhã de hoje. Hoje. Do início do carnaval até as 9 horas da manhã de hoje, são esses números de 237 casos. Agora, só fazendo o outro lado, o papel do jornalista. O empresário, que é o acusado de cometer esse ato de racismo contra o Márcio Vitor, ele já foi ouvido? É papel do observatório também buscar o outro lado ou não? Isso aí seria o papel da polícia? É aí já é um papel da polícia e um papel também do Ministério Público, se ele for, se o assunto for levado até essa instância. A polícia o prendeu no momento, quando o Márcio Vitor, no microfone, chamou a polícia militar, o policial foi, inclusive a atitude foi aplaudida pela multidão, gritando, e o rapaz chegou a ser reduzido. Mas não foi ouvido. Ele não foi preso porque não teve a queixa. É porque não teve a queixa. Se não tem queixa, não tem a prisão, não tem um ato confirmado. Então ele foi liberado. Agora, nesses casos, ele pode responder com prisão. Ele pode depender do juiz. Até que é um crime inafiançável o ato de racismo. Ele pode ter uma pena de 1 a 3 anos, dependendo da gravidade. Se for menos de 2 anos, ele pode pagar uma multa e responder em liberdade. Pode ser chamado para fazer trabalhos comunitários. Entendeu? Então, existe a pena e existe a lei. Eu sei que você vai fazer uma pergunta, só para deixar claro que a produção do hoje em dia tentou entrar em contato com o empresário, mas o empresário não foi localizado. Então, por isso que a gente está aqui apenas ouvindo o lado do observatório, que é o papel do observatório. A gente mostrou a reportagem com a queixa, a reclamação do Márcio Vitor. Procuramos o empresário, mas ele não foi localizado. Para você que ligou agora aqui a sua telinha, na nossa recorte, estamos aqui com a Ailton Ferreira, secretário de reparação. Agora, Ailton, como é que surgiu a ideia de ter o observatório no Carnaval? Há quanto tempo existe? Até porque é preciso a gente saber por que surgiu esse observatório, né? O observatório surgiu em 2006, a partir da iniciativa de colaboradores da Prefeitura dentro da Secretaria. Isso foi na primeira gestão do prefeito João Henrique. Então, nasceu porque verificamos que é o óbvio que uma cidade que tem discriminação não deixa de ter, porque é Carnaval. Apenas tem festa, tem alegria, mas as coisas continuam acontecendo. Quem é racista continua sendo, quem é machista, que bate mulher, também bate no Carnaval. Então, fizemos esse observatório porque o Carnaval é uma vitrine. É o momento que você tem todos os olhos do mundo. É o momento que você vende todo tipo de produto. Então, por que não vender também nova postura, comportamento, cultura da paz? Então, a Prefeitura implementou esse observatório, atendendo a, vamos dizer assim, um pedido, uma solicitação legítima dos movimentos negros sociais. Tanto que, primeiro começou com a questão de racismo. Já dois anos depois, as mulheres disseram, nós também queremos fazer parte. Aí passou a ser racial e violência contra a mulher. Teve algum caso que lhe marcou, que lhe deixou perplexo, que já aconteceu ao longo desse tempo? Teve algum caso que marcou na sua vida? É, no ano passado, por exemplo, nós tivemos um caso curioso, eu não vou dizer o nome do bloco, do clube, mas tinha duas amigas num bloco. E tem uma corda dentro do bloco, tem a corda grande e tem a corda que separa somente o trio, não é? Isso. E que tem uma corda pequenininha que fica com alguns diretores convidados. E ela estava com essa amiga dentro desse espaço pequeno. E foi solicitada a se retirar do espaço porque era da diretoria. E a amiga dela, branca, que estava com ela, que não era da diretoria, permaneceu dentro e ninguém tirou. E aí as duas foram lá. E a branca que estava chorando até mais. Porque assim, ela é minha amiga. E ela é impressionante, né? E tiraram ela e me deixaram lá. Salvador, como a maior concentração de afrodescendentes, a gente passar por situações, ainda conviver com esse tipo de discriminação. Na verdade, agora, tem um dado comparativo com o carnaval do ano passado, 907 ocorrências no total do carnaval do ano passado. No total. Até as 9 horas da manhã de hoje, 287 casos. Há um avanço aí, pelo menos. Há um avanço, graças a Deus. Eu acredito que isso deve ser. Há um crescimento. Nós temos que mudar. O ser humano tem que ter uma consciência nova de respeito às pessoas. Então, eu acho que essa consciência começa a crescer e a mudar. As campanhas das redes, hoje eu liguei a Rádio Sociedade, por exemplo, só falava nisso o tempo todo. A Prefeitura, o ano passado, fez a campanha do Carnaval da Paz. Então, os órgãos de governo, a sociedade civil, as reclamações, os artistas, acho que há toda uma conjunção de esforços que fazem com que as coisas estejam mudando. Então, nós estamos num novo século e estamos quebrando o paradigma, aprendendo a ver coisas diferentes. Então, eu penso que essas campanhas vão ajudando e as pessoas estão melhorando. Não é todo ruim. Tem esses dados tristes, mas também tem coisas boas que acontecem durante o Carnaval. Toda uma questão de educação tem que educar a população para que a gente possa melhorar como seres humanos. Aí eu estou agradecendo. Tem algum telefone de contato para quem quiser fazer alguma denúncia? Tem o telefone 156, que é o telefone do Sistema de Ouvidoria Municipal, 156. E nós temos o nosso telefone 9973-4870, que está funcionando em 24 horas, 9973-4870. Aí eu estou muito obrigada e eu espero que hoje não aconteça nenhuma denúncia. Vamos fazer essa campanha para quem não tenha nenhuma denúncia. E chega de racismo. Muito obrigada, viu? Obrigada. E já que a gente está falando de Carnaval, vamos rever alguns momentos interessantes ontem no desfile da Barra. A primeira atração da tarde no Circuito Dodô-Nabarra foi um trio independente, puxado pelo cantor e percussionista Wilson Café. Os filhos de Gandhi vieram logo em seguida, com 8 mil associados, enchendo de branco a avenida. Depois foi a vez das filhas de Gandhi, este ano com 2.500 pessoas. E uma característica, a maior parte das percussionistas são mulheres. O pagodão invadiu a Barra com a banda S2 em um trio independente. Antes do chiclete começar a cantar, uma equipe de televisão japonesa entrevistava o Bel Marques. Deu para conseguir...